Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso What's Love Got To Do With It de 1984 na voz de ninguém mais ninguém menos do que Tina Turner. Se você curte inglês, música, Tina Turner, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje vem, claro, toda trabalhada no vermelho, cor de poder, porque afinal, essa música foi sucesso com ninguém mais ninguém menos do que Tina Turner. Tina Turner é muito poder. Inclusive, essa é uma excelente música pra homenagear Tina Turner, porque é a sua grande volta, seu grande retorno, depois de toda aquela situação complicada de abuso que ela sofria com o marido. E voltou ao Spotlight, voltou aí aos holofotes em 1984, justamente com What's Love Got To Do With It. E outra curiosidade sobre essa música é que a Tina Turner não gostava muito dela, olha só que curioso. Mas seguiu os conselhos de seu produtor, Roger Davis, que tinha certeza que a música seria um grande hit, como realmente foi, e que acabou rendendo três Grammys a Tina Turner em 1985. Música do ano, disco do ano e melhor performance vocal feminina. E agora que você já sabe um pouco sobre a história de What's Love Got To Do With It, vamos à aula completa. A gente começa pela parte 1, com letra e tradução. Seguimos pra parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, que você aprende aqui na música pra usar na sua comunicação em inglês no dia a dia. E finaliza na parte 3, com o passo a passo da pronúncia, pra te ajudar não só a cantar What's Love Got To Do With It, bem bonito, mas também te ajudar aí no seu listening e no seu speaking em inglês pro dia a dia. Muito legal, com certeza. Já vale seu like. Então, antes da gente começar, já deixa seu like aí, e claro, se você não estiver inscrito ou inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever, afinal é muito conteúdo bacana que você não vai querer ficar de fora. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte, You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, você deve entender, embora o toque da sua mão faça minha pulsação reagir, That it's only the thrill of boy meeting girl, que é apenas a excitação de garoto encontrando garota. Opposites attract, opostos se atraem. It's physical, only logical. É físico, apenas lógico. You must try to ignore that it means more than that. Você deve tentar ignorar que significa mais do que isso. E aí, já chegamos no refrão, temos um pra abrir o refrão, e já a pergunta What's love got to do? Got to do with it? O que o amor tem a ver? Tem a ver com isso. Ah, e eu volto a lembrar o seguinte, letra de música geralmente não tem ponto de interrogação nas perguntas, né? Nem ponto de exclamação, nem ponto final. Então, você percebe que veio aqui, what's love got to do? Got to do with it? Sem ponto de interrogação. Na tradução, eu coloquei pra você o que o amor tem a ver, tem a ver com isso. Ponto de interrogação, porque a ideia é que você realmente compreenda o que está sendo dito, compreenda que isso aqui é uma pergunta, tá bem? Por isso que você está vendo ponto de interrogação no português, mas não no inglês, que é a letra da música original. Seguindo, What's love but a second-hand emotion? O que é o amor, além de uma emoção de segunda mão? Volta à primeira pergunta, What's love got to do with it? O que o amor tem a ver, tem a ver com isso? Who needs a heart when a heart can be broken? Quem precisa de um coração, quando um coração pode ser partido? It may seem to you that I'm acting confused, pode parecer pra você, que eu estou agindo de modo confuso, When you're close to me, quando você está perto de mim. If I tend to look dazed, I've read it someplace, se eu tendo a parecer confusa, eu li isso em algum lugar. I've got cause to be, eu tenho causa pra estar, ou seja, eu tenho motivo pra estar assim. There's a name for it, tem um nome pra isso. There's a phrase that fits, tem uma expressão que se encaixa. But whatever the reason, you do it for me. Mas qualquer que seja a razão, e aqui nesse final, a gente tem uma frase que ficou assim, um pouco de duplo sentido, esse you do it for me. Por quê? Se ela estivesse dizendo, qualquer que seja a razão, você faz isso, você que causa isso em mim, seria you do it to me, que você causa isso em mim. A expressão you do it for me, geralmente, especialmente em contextos de paquera, de sedução, de romance, significa que você me atrai. eu te acho atraente. You do it for me. E eu creio que a ideia aqui tenha sido justamente deixar esse duplo sentido. Aí volta no refrão e depois, I've been taking on a new direction. Eu tenho tomado uma nova direção. But I have to say, mas eu tenho que dizer. I've been thinking about my own protection. Eu tenho pensado na minha própria proteção. It scares me to feel this way. Me assusta me sentir desse jeito. E aí volta no refrão, sendo que, numa das últimas repetições do refrão, ao invés de dizer lá no segundo verso, what's love but a secondhand emotion, o que é o amor, além de uma emoção de segunda mão, ela vai perguntar, what's love but a sweet old-fashioned notion, o que é o amor, além de uma doce noção antiquada, ou seja, um doce conceito que já passou de moda. Essa então foi a letra completa de what's love got to do with it, com tradução. Lembrando que você baixa o PDF com todas as anotações que você está vendo aí na sua tela na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É grátis. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. E para quem está ouvindo no podcast, não está vendo as anotações aí na tela, também tem a descrição do episódio com o link para a Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Então, especialmente para você que está só ouvindo aí, não deixe de baixar seu PDF para depois poder conferir aí a ortografia das palavras e todas as anotações dessa aula. E se você é fã desse projeto gratuito de educação com aulas de inglês divertidas, eficazes e gratuitas há mais de oito anos, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto e me ajudar a fazer a série Aprenda Inglês com Música. Existem algumas maneiras diferentes de você colaborar. Uma delas é adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas da série para você fazer download e guardar com você para a posteridade. Então, não precisa entrar no Spotify ou no YouTube para poder consumir as aulas. Guarda com você aí no seu HD externo, no seu computador e as aulas já vêm organizadas para você em pastinhas com a aula em áudio, a aula em vídeo e os PDFs já com todas as anotações. Sem dúvida, uma maneira muito conveniente de acessar esses conteúdos, além, é claro, de dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Outra maneira de apoiar é fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix chave tipo e-mail hello.teachermelena.com E eu aproveito para mandar um grande beijo a todos os super colaboradores da série que amam esse projeto tanto quanto eu e querem me ajudar a mantê-lo no ar pelo maior tempo possível. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E olha, essa parte 2 hoje está caprichadíssima. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender ou revisar conceitos importantíssimos. Depois me conta. Começamos então com o refrão What's love got to do Got to do with it O que o amor tem a ver tem a ver com isso What's love but a second hand emotion O que é o amor além de uma emoção de segunda mão. Bom, começamos focando aqui no seguinte What's love está na primeira frase no primeiro verso e também no segundo verso Só que esse apóstrofo S de What's love significa duas coisas diferentes em cada uma dessas frases. Na primeira What's love got to do esse apóstrofo S é a redução de has ou seja, a frase sem a contração seria What has love got to do with it e a tradução o que o amor tem a ver com isso. Já no segundo verso What's love é a contração de What is love verbo be o que é o amor but a second hand emotion além de uma emoção de segunda mão. Então já fica aí a dica pra você que nem sempre que você vir What's What apóstrofo S esse apóstrofo S é o verbo be What is tá? Existe a possibilidade de ser What has e o que você precisa fazer como sempre é avaliar o contexto. E cada um desses dois versos tem coisas interessantes aí pra gente ver então vamos trabalhá-los agora separadamente. Começando por What's love got to do got to do with it o que o amor tem a ver tem a ver com isso. Bom, você já entendeu que esse what é a contração de What has tá bem? E se a gente tirar a repetição ali got to do got to do with it nós temos então a pergunta principal aqui que é What has love got to do with it o que o amor tem a ver com isso. E você então já repara que ter algo a ver com alguma coisa em inglês é Have or has to do with something tá bem? Have or has aqui tem a ver só com a conjugação do verbo estamos no presente se for he, she, it terceira pessoa do singular has para todas as outras pessoas have ok? Então to do with something ter a ver com alguma coisa então você já nota que não é uma tradução literal ter a ver have to do mas são realmente expressões aí equiparáveis equivalentes então você já pode memorizar aí na sua cabeça ter a ver have to do ter a ver com alguma coisa ou com alguém have to do with something or someone alright? Let's practice how would you say eu não tenho nada a ver com isso eu não tenho nada a ver com isso e eu já te alerto que tem uma pegadinha aí nessa frase que eu fiz aliás eu quero ouvir você falar em voz alta hein? não perca a oportunidade de praticar seu speaking qual é a pegadinha aí? você já já pegou? é que em português a gente diz eu não tenho nada certo? duas palavras negativas aí não e nada na mesma frase em inglês a gente não costuma fazer isso pelo menos não de acordo com a norma culta e aí você então pensaria na frase eu tenho nada a ver com isso I have nothing to do with it I have nothing to do with it eu não tenho nada a ver com isso one more time eu não tenho nada a ver com isso I have nothing to do with it e para quem estuda inglês há mais tempo e já tem familiaridade com outras maneiras de se fazer essa frase ou ainda para quem foca no inglês britânico essa frase ao invés de I have nothing também poderia ser I've got nothing I have got nothing tá contraído I've got nothing ou ainda muito informal I got nothing to do with it percebe que nesse caso até o have sumiu e foi substituído pelo got o que indica realmente bastante informalidade mas é comum na fala do dia a dia tá bem então o nosso modelo assim nossa frase padrão mais simples seria I have nothing to do with it mas você também pode ver I've got nothing to do with it or I got nothing to do with it já naquele outro verso what's love but a second hand emotion o que é o amor além de uma emoção de segunda mão temos um uso bem interessante da palavra but que geralmente é traduzida como mas aquela ideia de um contraste por exemplo eu gosto de chocolate mas não estou com vontade agora por exemplo então esse but com ideia de mas contraste aqui nós temos uma outra ideia que não é muito longe também tem aqui uma ideia de contraste mas mais especificamente de exceção tá bem então what's love but ou seja o que é o amor com exceção de uma emoção de segunda mão o que é o amor além de uma emoção de segunda mão poderia ser traduzido também como senão o que é o amor senão uma emoção de segunda mão ok como é que você diria então eu não quero nada além de amor ou eu não quero nada exceto amor ou eu não quero nada senão amor how would you say that in english repara que eu botei de novo a pegadinha da dupla negativa em eu não quero nada você vai pensar em português como se fosse eu quero nada na frase there is a phrase that fits tem uma expressão que se encaixa talvez você tenha pensado porque que phrase não foi traduzido como frase tá e até poderia sim uma frase de efeito uma frase que se encaixa aqui mas eu quis chamar a sua atenção para o seguinte phrase in english quase nunca vai ser traduzido como frase em português porque a gente tende a pensar em frase em português como uma oração completa e em inglês não qual é a definição de uma phrase duas ou mais palavras que naquele conjuntinho ali tem um significado mas elas fazem parte de um contexto maior geralmente estão dentro de uma oração ok em português a gente tem também esse conceito de oração mas quase sempre a gente usa a palavra frase querendo se referir a oração por exemplo em português a gente pensa assim faça uma frase com a palavra mesa o livro está sobre a mesa certo então a gente pensa em frase como uma oração completa em inglês ou seja é um pedaço ali dessa oração completa um conjunto de palavras que tem um significado quando eu digo on the table você já pensa naquela localização ali sobre a mesa ok o que é importante você guardar aí é que quando você pensa frase em português faça uma frase eu disse uma frase geralmente em inglês a palavra que você quer não é phrase e sim sentence sentence alright e aqui na música por que eu traduzi phrase como expressão porque a ideia aqui é que tem como se fosse uma expressão idiomática ou um ditado uma frase de efeito que se encaixa perfeitamente nesse momento ou seja pra descrever esse momento e pra fechar essa parte 2 temos ele o present perfect continues um tempo verbal muito interessante que aparece aqui nesses dois versos I've been taking on a new direction eu tenho tomado ou venho tomando uma nova direção e I've been thinking about my own protection eu tenho pensado ou venho pensando na minha própria proteção então olha você já percebeu que essa construção que usa have been doing aqui botei esse verbo como exemplo qualquer verbo com ing something have been doing something é um present perfect continuous que significa o que? algo que você tem feito ou vem fazendo há algum tempo o que justifica o uso do present perfect continuous é sempre essa ideia de túnel do tempo de uma ação que se iniciou em algum momento do passado não importa quando pode ter sido ontem ou há 25 anos atrás e essa ação continua em andamento continua em desenvolvimento agora e aí quando a gente pensa em equivalência inglês português ou em tradução isso tanto pode ser traduzido como eu venho fazendo algo eu tenho feito algo ou ainda atenção que isso é muito importante eu estou fazendo algo há tanto tempo nesse caso a gente acaba tendo uma diferença grande aí entre o português e o inglês e aí você precisa ter muita atenção porque em português é comum a gente dizer por exemplo eu estou malhando malhando não que hoje em dia o pessoal fala treinando né titia Milena entregando a idade eu estou treinando há dois anos ou há seis meses você coloca o verbo no presente eu estou treinando mas abre o túnel do tempo somente com a ideia de há quanto tempo você está fazendo isso eu estou treinando há seis meses eu estou treinando há dois anos em inglês você não pode fazer isso se você diz I am exercising or I am working out você está se referindo somente ao momento presente eu estou treinando agora se você quiser dizer que está treinando há seis meses você tem que usar o present perfect continuous que é o tempo verbal que te permite misturar presente e passado e aí nesse caso você vai dizer então I have been working out for six months ok? ao invés de I am I have been working out for six months vamos praticar um pouco mais let's practice a little bit more o que é que você está fazendo agora nesse exato momento? you are studying English right? está estudando inglês agora como é que você diria eu estou estudando inglês há três meses? I have been studying English for three months I have been studying English for three months e sabia que se você estivesse estudando inglês há três meses no intensivo de inglês da Teacher Milena você já estaria construindo esse tipo de frase? pois é se você não acredita eu te convido a conhecer o meu curso de inglês passo a passo o intensivo de inglês da Teacher Milena esse é o meu projeto para te dar resultados rápidos em inglês como o próprio nome diz trata-se de um curso intensivo então a ideia é que você faça aulas diariamente a gente tem sempre que lembrar que o aprendizado de um outro idioma está diretamente relacionado a que? memória e memória tem muito a ver com frequência quanto menos dias de intervalo você tem entre as suas aulas mais fácil fica para você lembrar exatamente o ponto de onde parou e seguir em frente sem ter que ficar revisando muita coisa e toda essa parte de memória de curto prazo médio prazo longo prazo curva de esquecimento eu estudei antes de criar o curso intensivo e toda a calendarização do curso onde em que momento as informações aparecem de forma que quando você está quase esquecendo aquilo aparece de novo e volta para a sua memória de forma que você de fato apreende aquilo que você está estudando e o mais incrível é que quando você entra no curso as a student como aluno ou como aluna nem parece que tem tanto estudo e tanta pesquisa por trás da feitura desse curso porque ele é realmente um curso leve delicioso de fazer você se diverte enquanto faz as aulas e como a melhor maneira de comprovar o que eu estou falando é sem dúvida experimentando o curso eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional e o que é que isso quer dizer? que quando você compra o intensivo de inglês da Teacher Milena você vai começar a fazer o curso a assistir as aulas vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo vai ter feedback personalizado meu nas suas atividades em vídeo vai poder participar das aulas ao vivo e vai ter 30 dias para testar isso tudo se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo é só entrar em contato comigo dentro desse prazo que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento afinal no intensivo de inglês da Teacher Milena os alunos ficam porque amam e amam porque tem resultado se você quiser saber mais entra aí no site www.intensivo.teachermilena.com e se não houver vagas no momento em que você visitar o site afinal eu pessoalmente faço acompanhamento dos alunos no intensivo então as vagas são mesmo ilimitadas preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga pra você sim vamos seguir agora pra parte 3 com o passo a passo da pronúncia pra deixar você cantando what's love got to do with it bem bonito começando então já li esses 3 versos emendadinhos porque é assim que eles aparecem na música então you must understand percebe que já ligou o T aí must algo muito comum que a gente faz também em português uma palavra que termina em consoante liga na próxima palavra que começa em vogal you must understand though aqui understand termina em D though essa palavrinha T H O G H tem uma pronúncia mais simples do que parece até porque o final esse GH não é pronunciado então a gente tem though a gente já junta o final de understand com though understand though you must understand though the touch of your hand touch of your hand of tá pintadinho aí de verde porque não é off é of touch of your hand makes my pulse react atenção que o E de makes não é pronunciado tá não é make is é makes ks direto tá makes my pulse react a mesma coisa o E de pulse não é pronunciado então pulse re pulse react esse T final de react pode aparecer mais menos ou nada então pode ser react 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 você nem ouve com a Tina Turner cantando como tem os outros instrumentos e tal a frase já tá acabando você nem ouve o T tá that it's only the thrill of boy meeting girl então olha that it's juntou com that it's only the thrill thrill of boy esse of boy ele quase não aparece fica of boy of boy meeting girl opposites attract opposites attract e aqui é interessante reparar que fora da música essa palavra opposites tem a sílaba tônica na primeira sílaba opposites opposites mas aqui no caso como a métrica da música a melodia faz pam 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 então a gente tem opposites attract tá bem it's physical atenção a pronúncia tá physical a gente tem p-h-y s-i-c-a-l mas a pronúncia é physical como se fosse f-i mesmo tá it's physical only logical you must try to ignore então must try junta must try junta não tem só não precisa repetir dois tês that it means more than that então that it that it means more than that oh 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 que já vai pro refrão let's practice you must understand though the touch of your hand makes my pulse react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract it's physical only logical you must try to ignore that it means more than that oh what's love got to do já vamos pro refrão chegamos então no refrão what's love got to do got to do with it então got to junta não tem só got to do got to do with it what's love but a second hand emotion but a juntou com second hand emotion naturalmente também juntou o d de hand não é de emotion second hand emotion what's love got to do got to do with it who needs a heart when a heart can be broken aqui ela dá uma pequena pausinha when a heart can be broken e lá no finalzinho da música numa das repetições do refrão o segundo verso ao invés de ser what's love but a second hand emotion será but a sweet old fashioned notion sweet old fashioned notion atenção que old fashioned você pode falar como se tivesse escrito fashion mesmo por quê? porque o é não é pronunciado certo? e o de pode ou não ser pronunciado a depender de uma série de coisas mas aqui como a gente tem o n antes do e e outro n já na próxima palavra a gente acaba juntando no n e ignora o d então fica old fashioned notion old fashioned notion tá? but a sweet old fashioned notion e eu pintei esse tion aí pra você lembrar que essas terminações de palavras tion se pronuncia shun shun tá? não é tion não é shion shun shun old fashioned notion notion alright? let's practice pegando do wow que junta aí a estraga anterior com o refrão tá? wow what's love got to do got to do with it what's love but a second hand emotion what's love got to do got to do with it who needs a heart when a heart can be broken seguindo e aqui nessa estrofe a gente tem uma métrica muito parecida com a primeira estrofe da música então it may seem to you that I'm acting confused when you're close to me você já percebeu os padrões de pronúncia a legenda de cores né? então that I'm juntando com rarar acting o G final não é pronunciado confused o E não é pronunciado tá? o S tem um sonzinho quase de Z né? já junta no D confused e o U tem esse som you you que é o nome da letra U em inglês tá? that I'm acting confused when you're close to me you're sem pronunciar o E close sem pronunciar o E alright? close to me if I tend to look dazed I've read it some place I've got cause to be mesmas coisas aqui né? a gente tem vários Es que não são pronunciados tend termina em D já junta no T de to tend to look dazed I've read it some place I've got cause to be there's a name for it there's a phrase that fits phrase esse PH com som de F mesmo tá? there's a phrase that fits but whatever the reason aqui ela poderia claro ter dito whatever com rarará mas ela preferiu dar aquela pausinha ali de consoante oclusivo whatever tá? então but whatever the reason you do it for me let's practice it may seem to you that I'm acting confused when you're close to me if I tend to look dazed I've read it some place I've got cause to be there's a name for it there's a phrase that fits but whatever the reason you do it for me oh what's love got to do got to do with it então repete o refrão e depois do refrão tem uma parte instrumental tem um solo com timbre de gaita que foi feito num sintetizador na verdade e depois então a gente tem uma parte diferente aqui em que ela diz I've been taking on a new direction essa palavra é bem interessante porque ela oferece duas opções diferentes de pronúncia essa primeira sílaba ela pode ser com o i mais fechadinho direction ou com o i mais aberto direction na música a gente tem quase que um híbrido assim fica direction direction ela começa a abrir mas não tem o direction fica direction direction mas não é direction fechadinho mas é bacana você saber que as duas pronúncias estão corretas inclusive também para a palavra diretor diretor de cinema por exemplo pode ser director or director alright então I've been taking on a new direction but I have to say but I have to say I've been thinking about my own protection it scares me to feel this way sem mistério aqui né de novo eu reforcei para você essa terminação t i o n tá shun shun então direction protection ok mas não tem muito mistério aqui let's practice subiu o tom aí né e não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim e essa foi mais uma maravilhosa sensacional gostosíssima aula da série aprenda inglês com música eu espero que você tenha curtido tanto essa aula quanto eu curti fazer essa aula pra você e claro espero que você tenha aprendido revisado coisas importantes aí do seu inglês então é claro não vai embora sem deixar um comentário pra mim contando como é que foi essa aula pra você o que é que você aprendeu o que é que você revisou alright é claro também não vai embora sem deixar o seu like aqui e se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal já aproveita pra se inscrever ativar o sininho pra receber as notificações assim você garante que vai ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal o que sempre vale muito a pena aproveito também pra lembrar que todos os links estão aí na descrição dessa aula então se você quiser ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena contar com a minha ajuda aí pra alcançar os seus objetivos no inglês tem link direto aí na descrição da aula inclusive também pro Teacher Milena Flix que é o meu projeto pra alunos a partir do nível intermediário geralmente assinado por aqueles que terminam o intensivo que já estão se comunicando em inglês e querem seguir ampliando seu repertório em inglês então pra você que quer apenas fazer uma manutenção e expansão do conteúdo você já fala já conhece os tempos verbais já tem um bom vocabulário um bom domínio da pronúncia e quer realmente fazer esse trabalho de manutenção e expansão o Teacher Milena Flix é pra você tem uma aula gratuita pra você conhecer o programa de assinatura e tem link também na descrição dessa aula além é claro dos links pra você adquirir os seus super pacotões e ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar e também pras outras redes sociais da Teacher Milena Instagram canal no Telegram então dá uma olhadinha aí na descrição que tem todos os links que você possa precisar pra falar comigo e pra conhecer mais sobre o meu trabalho foi um enorme prazer estar aqui com você hoje muito obrigada pela sua presença e é claro que eu espero você na próxima aula aqui da série Aprenda Inglês com Música And now let's sing You must understand Though the pulse of your hand Makes my pulse react That it's only the thrill Of boy meeting girl Opposites attract It's physical Only logical You must try to ignore That it means more than that Oh, what's love got to do Got to do with it What's love but a second-hand emotion What's love got to do What's love got to do Got to do with it Who needs a heart When a heart can't be broken It may seem to you That I'm acting confused When you're close to me If I tend to look dazed I've read it someplace I've got calls to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason You do it for me Oh, what's love got to do Got to do with it What's love but a second-hand emotion What's love got to do Got to do with it Who needs a heart When a heart can't be broken I've been taking on a new direction But I have to say I've been thinking about my own protection It scares me to feel this way Oh, what's love got to do Got to do with it What's love but a second-hand emotion What's love got to do Got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broken What's love got to do What's love got to do Got to do with it What's love but a sweet old-fashioned notion What's love got to do Got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broken Who needs a heart when a heart can't be broken Yeah What's love got to do